Fala amigão, como é que você tá? Tudo bem? Cara, eu estou ótimo, quero agradecer a vocês que estão assistindo e pelo feedback que vocês estão dando aí aos vídeos. Hoje o vídeo eu vou tentar fazer o mais rápido possível, mas não um vídeo curtinho, porém tenha paciência porque eu tenho que falar de algumas coisas antes, então a gente já vai entrar e mostrar algumas coisas, tá? Hoje não é um vídeo sobre aplicativos, eu vou mostrar os aplicativos, mas não da forma tradicional como eu mostro com tudo, configurações, como é que ele faz, pra que ele serve. Hoje eu vou mostrar mais como é que as coisas funcionam por debaixo, por trás das cortinas, né? Como que é o negócio, o marketing da Google Play, né? Então, o que que estava acontecendo? Eu tô com essa série chamada aplicativos pagos e eu estava com dificuldade, sim, você não viu errado, dificuldade de achar aplicativos pagos, né? Aí você vê, mas tudo é quase pago, não é bem assim, é difícil de achar, é difícil de você ver aonde que tá o valor, né? Tudo bonitinho, é difícil de falar, então eu quero comentar sobre isso pra vocês entenderem e vou citar dois exemplos, dois aplicativos muito bacanas, tá? E que valem até a ser pago, né? Então a gente tem aplicativos aplicativos pagos hoje, muito bons, muito bons, tá? Então, deixa eu explicar pra vocês, existem aplicativos onde o engenheiro que criou aquele aplicativo, ele prefere que você compre uma vez e pague e acabou, tá? Existem aplicativos que não, que o cara prefere, né? Que você pague uma anuidade pra ele, né? Você pague um valor pra ele todo ano, pra ele fazer o upgrade, né? Atualizações, pra ele melhorar o aplicativo, então depende do perfil do cliente, né? Então existem aplicativos, por exemplo, que custam até 5 mil dólares, sim, você não vai ver errado. É um aplicativo específico do engenheiro que mexe com solda, ou que mexe com eletricidade, ou que mexe com equipamentos, então aquele engenheiro precisa daquele equipamento, né? Daquele software, né? Por exemplo, existem aplicativos que mexem com engenharia de arquitetura, engenharia, né? Civil, então determinados aplicativos são importantes para o cara que eu trabalho, só que o cara, ele ganha dinheiro, ele consegue pagar aquele aplicativo, tá? Mesmo que seja alugado por ano, por mês, ele consegue porque ele recebe dinheiro. Então, existem alguns aplicativos que são assim, aí você fala, poxa, mas 5 mil dólares por ano no aplicativo? Sim, o cara ganha, sei lá, 500 mil dólares, 5 mil dólares por ano, não é nada, tá vendo? Então, realmente vale a pena você investir em determinado aplicativo, se aquilo vai te servir, tá? E hoje eu quero mostrar pra vocês como é que você sabe se o aplicativo é grátis, se ele é pago, quanto é que paga, então, muitas das coisas você terá que ter raciocínio, né? Você não, se for uma pessoa mais idosa, ela com certeza vai ser ludibriada. Antes de mostrar os dois aplicativos, que é bem rapidinho, eu tenho que falar uma coisa que é interessante. Cuidado com o seu cartão de crédito, né? Eu agora coloquei meu cartão de crédito em um único lugar, que é o mercado pago. Por quê? Porque tudo, praticamente todas as coisas estão aceitando o mercado pago, né? Então, de ver eu, por exemplo, pegar o meu cartão de crédito e colocar lá nas Casas Bahia, depois colocar no Playstation, depois colocar aqui no Mercado Livre, depois colocar na Google Play, eu vou colocar meu cartão de crédito em vários lugares. E daí, CP, e daí que se um hacker invadir um desses lugares, ele pega seus dados e te rouba, tá? Então, de ver você ficar distribuindo o seu cartão de crédito pra muitos lugares, você coloca num lugar só, né? Então, faz sentido isso, né? Então, normalmente o meu cartão de crédito, ele só fica no Mercado Pago, então quando eu quiser pagar alguma coisa, eu coloco crédito lá. Normalmente, eu pago o crédito à vista. O que que eu faço? Eu pego um boleto, pago, depois de dois dias, cai lá na conta do Mercado Pago e eu faço a compra que eu quero, aonde eu quiser, tá? Então, é basicamente assim que eu faço. Tudo bem, CP, e o que que isso tem a ver? É o seguinte, fulaninho, ele comprou um aplicativo que tava grátis, só que ele não leu direito o anúncio e ele não entrou dentro dos dados do aplicativo pra ter a leitura que deveria ter, tá? Ele só comprou. E lá tava escrito que ele é grátis durante trinta dias. Aí o fulaninho tá lá usando as coisas, daqui a pouco no cartão de crédito dele vem o desconto. Trinta reais, depois sessenta reais. E ele não sabe da onde que vem aquele desconto. Sabe da onde que vem o desconto? Vem o desconto do aplicativo, que nos trinta primeiros dias era grátis, mas nos próximos começou a cobrar. O ACP, mas tinha que pedir autorização? Não, porque você não leu. Lá tava falando, ó, nos trinta primeiros dias era grátis. Mas como você não leu, só instalou, então ele começou a pessoa cobrar e você não enviou, tá? Então é importante sempre você tá lendo, dá uma olhada no histórico do mercado pago, dá uma olhada no histórico do seu cartão, pra ver que tipo de serviço você contratou, porque senão vai descontar e desconta mesmo, tá? Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês aqui a manha de você entender, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, no aplicativo da Play Store. Vamos pegar um aplicativo qualquer, vamos aplicar um aplicativo que é muito bom, tá? Que é o Office. Ele é muito bom. Se você é um profissional que mexe com PowerPoint, Excel, que mexe com planilhas e que você ganha dinheiro e que compensa, vale a pena. Só que ele é um pouquinho caro, tá? E ninguém te fala o preço dele, né? Ninguém te fala. E o aplicativo tenta esconder também isso. Isso é um crime contra o direito do consumidor. Isso que tem que ser o mais claro possível. viu? Tem que estar na frente do cliente. E eu quero mostrar pra vocês aonde é que tá essa informação, tá bom? Vem cá, ó. Se você entrar aqui no seu celular, você vai ver que tem um monte de informações aqui, ó, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que abaixar, vai abaixando, até chegar nesse lugar aqui, ó, chamado sobre o aplicativo, tá? Meu querido, você vai instalar um aplicativo? Dá uma lidinha, não custa nada. Vem aqui, ó, na setinha, tá? E clica na setinha, ó, se você clicar nessa setinha aqui, ó, deixa eu mostrar pra não ter erro, tá? Clicando aqui, você vai ser direcionado com as informações. E aqui tem algumas informações importantes. Ele fala, por exemplo, que o aplicativo tem o Word, Excel e PowerPoint, tá? Então se você quiser uma outra coisa além disso, provavelmente ele não vai ter, tá bom? Ele tem formas exclusivas que facilitam o seu trabalho. Por exemplo, você quer trabalhar no computador e quer trabalhar no celular, você pode vincular. Então você trabalha aqui, faz o arquivo e depois você continua o seu trabalho lá no PC. Então por isso que eu falei, se você é um profissional que trabalha muito com Word, Excel e PowerPoint e que ganha dinheiro com isso, vale a pena. Pra mim não é tanto porque eu só uso no PC, então eu comprei só o do PC, tá bom? É, executa rapidamente tarefas, é, móveis habituais, né? Então você pode corrigir um detalhezinho ali que tá errado, você vai pra uma reunião, quer corrigir um PowerPoint, você corrige aqui o próprio celular. Então é muito bacana. Além disso, você tem, é, um espaço na conta, né? Na nuvem, que é muito interessante. E aqui, mais embaixo, ele vai te dar os dados do aplicativo, né? Se você ler aqui, ó, os dados do aplicativo. Nessa questão aqui dos dados, é muito importante você ver aqui, ó, compras do aplicativo, tá? Ele é oferecido pela Microsoft Corporation, né? E ele tem R$24,00 ou R$29,00 por item, tá? Então eles não estão explicando os detalhes. Mas o que que é esse item, né? Seria um Excel, um PowerPoint, né? Ou é os três juntos? Então ele fala, meio que fala mais ou menos, né? Aqui, pelo que eu entendi, é os três juntos, principais recursos, né? Você tem o Word, Excel e tem o PowerPoint, as ferramentas mais usadas, tá? Então se você que quiser, parece que o Word, Excel e PowerPoint, ele já vem incluído nesse pacote. Mas se você quiser adquirir mais outras ferramentas, aí vai ser R$24,00 ou R$20,00 por item. Outra informação que ele não fala e deveria informar, Google Play, é o seguinte, ó, uma coisa muito importante que é direito do consumidor. Por quê? Por mês, para sempre, não informa, tá? Isso daqui você vai ver lá dentro do aplicativo. Quando você baixar o aplicativo, você vai ver lá dentro, por mês, R$24,00 por mês, tá? Se você instalar mais alguma coisa, pode ficar mais caro. Então essa informação aqui, ó, tem que ser muito claro. Isso daqui é por mês. Então, sabe o que é R$24,00 por mês? Significa R$250,00 por ano, tá? É um aplicativo bem caro, no meu ver, sim. Talvez nos Estados Unidos era bem baratinho, mas aqui no Brasil é muito caro, tá? Para mim, para mim, não vale a pena, tá bom? E eu vou te mostrar agora, é, é, outros aplicativos aqui, para dar exemplo, né? Vamos mostrar um outro aplicativo aqui, para a gente dar uma olhada, né? Vamos olhar aqui, ó. Vamos no aplicativo do Instagram, para você ver, tá? No aplicativo do Instagram, de novo, você vai vir aqui na setinha, tá? Que eu estou mostrando, você clica na setinha, ele vai te falar aqui as informações, ó. Aqui, ó, esse é um aplicativo que ele é livre, é uma classificação de 12 anos, porém, abaixo de 12 anos, ele não é indicado, eles estão dando essa informação aqui, você pode saber mais sobre os danos que esse aplicativo causa em crianças de menores de 12 anos. Ele tem o selo de escolha do editor, ou seja, o editor garante a qualidade desse, desse aplicativo, e ele tem anúncios, tá? Anúncios serão exibidos. E se você clicar aqui, ó, você saberá mais sobre isso. Você escolhe o seu navegador, vai abrir o navegador, ele vai te dar algumas informações. Praticamente, aqui é inglês, tá? E ele fala que, deixa eu ver aqui, não tem propagandas. Provavelmente, vai ter um campo dentro do aplicativo que você pode retirar as propagandas. Só que você tem que ficar atento, se é comprado ou alugado, né? Porque tem vezes que é alugado, né? Eu, eu, se for aplicativo comprado, todos os meus aplicativos são comprados, tá? Exceto os que são alugados. Se for alugado, eu não quero, tá? Só se for muito bom, tá? Se for muito, muito bom, eu quero, eu alugo, tá? Eu alugo. Lembrando que o valor do aluguel vai ser descontado no seu mercado pago sem aviso prévio. Então, se você tem que ficar ligado, aí, por exemplo, ah, eu comprei um negócio lá que custa 10 reais por mês. Aí, descontou 10 reais por mês. Então, é o aplicativo. Então, você tem que ficar sabendo o que que se trata aquele serviço, tá? Você tem que estar consciente disso. Vou mostrar aqui pra vocês um outro aplicativo que eu achei muito interessante, que eu comprei, né? Na verdade, ele é alugado, né? Então, ele não vende, ele é alugado. Aí, você vai perguntar assim, tem alguma vantagem de ter aplicativo alugado e não comprar? Sim, tem uma vantagem. É poucas, mas tem, né? Uma vantagem é o seguinte, a melhor vantagem é que você recebe atualizações constantes, ou seja, sempre você estará com as melhores versões, né? Do aplicativo. Apesar que eu detesto quando a coisa fica atualizando, igual o ARK. O ARK, ele tem um grande defeito. O ARK Survival Evolve, o jogo. Ele atualiza todo dia. Que saco, cara. Poxa, podia atualizar de 3 em 3 meses. Não, todo dia e demora atualizações pesadas. Pra que isso, né? Eu queria perguntar à produtora, né? É porque eles fazem besteira e quer corrigir a besteira todo dia, porque as besteiras que eles constroem. Eles sempre constroem, fazem um erro e no outro dia tá corrigindo isso. Deve fazer um, estudar bastante, ficar vários tempos até saber que a atualização funciona e lançar. Não, não fazem isso, tá? Então, a gente, é... O que paga alugado, a gente vai ter direito a correções. A gente vai ter contato com a pessoa que faz o aplicativo pra dar sugestões, pra receber informações, como é que faz determinada coisa. Então, vale a pena nesse sentido, tá? Desde que não seja muito caro. Eu quero mostrar pra vocês um aplicativo que eu estou alugando, né? O aluguel dele é por ano, né? A gente vai dar algumas informações. Se chama Walter Nu. Eu já vou entrar dentro dele e vou mostrar pra vocês como é que ele funciona. Walter Nu. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem a versão, né, prêmio e nós temos a versão, né, grátis, né? Vamos olhar aqui, ó, a versão prêmio, né? Se você clicar aqui na versão prêmio, ele vai falar pra vocês, né, aquela questão aqui do, sobre o aplicativo. Ele vai te dar algumas informações. Ele contém anúncios, os anúncios, os anúncios são exibidos. Aqui, ó, ele contém anúncios e os anúncios são exibidos pelo desenvolver do aplicativo, tá? Se você quiser saber mais informações, você clica ali e vai pra lá. Tá bom. Então, eu já sei que eles têm anúncio. Mas eu queria saber quanto é que custa pra tirar esse anúncio. Aí a gente vai ter que vir no aplicativo, tá? Então, vamos lá. Vou abrir o aplicativo aqui pra vocês verem. Tá? Eu coloquei uma localização aqui do Rio de Janeiro só pra dar um exemplo pra vocês, tá bom? E aí, o que que acontece? Aqui tá, no meu exemplo, tá falando a hora, né, que é no Rio de Janeiro. E ele mostra o mapa, né? Ele tem aqui, ó, você pode dar zoom. Então, você vai dando zoom aqui, ó, e ele mostra pra vocês o mapa. Achei muito bacana, um design espetacular. lá, inclusive, aqui no meu Galaxy Note 10, ele dá um design espetacular, né? Então, você vai abrindo aqui, ó, e você vai vendo a cidade, vai vendo, vai dando zoom aqui, ó. Olha que legal. Achei muito bacana isso aqui, tá bom? E você vê o mapa Google Earth, né? Bom, beleza. Ele te dá algumas informações que eu acho muito interessante, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele te dá, por exemplo, qual que é a temperatura, tá? O valor do vento, né? A visibilidade, nascer do sol, ó, pressão atmosférica, umidade 42. Então, ele te dá as informações muito legais. Se você clicar aqui, ó, ele vai te dar a previsão do tempo nessa cidade aqui do Rio de Janeiro. Cara, muito bacana. Olha só, você tem a previsão do dia 22, do dia 20, e você vai indo aqui, ó, tá? Essas são as previsões. Clima, né? Umidade, como é que vai chover. Então, achei muito legal a questão das informações que ele dá aqui pra você, né? Então, você pode acompanhar essas informações. Bom, hoje eu não quero falar sobre esse aplicativo. Hoje eu quero falar sobre esse serviço. Ele te dá informação de mapa, né? Que é aquela questão que você olha lá direitinho. Se você tocar aqui, ó, ele vai gravar, né? Aquilo que você tá fazendo, parece que é isso. E ele te fala sobre cidade, fala sobre as configurações. É muito interessante, tá bom? É muito interessante. Mas eu quero saber sobre valores. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em configurações, se você vir aqui em configurações, ó, aqui, exatamente aqui onde eu tô mostrando, ó. Se você vir aqui, ó, tá? Em configurações, ele vai te falar pra mudar a escala Celso, 48 horas, as atualizações, texturas, qualidade, ícone, tá? E aqui ele fala pra vocês a versão, tá? O termo de uso, o Abset e o suporte. E cada aplicativo vai ter seu design, né? Então, se você vir aqui, ó, nesse negócio que eu tô mostrando aqui, ó, tá? Se você clicar aqui, ó, tá? Ele vai te falar aqui, ó, quanto que custa o aplicativo, né? Em reais, tá? Então, anualmente, eu acho que é 26 reais, anualmente, tá? E mensalmente, 3 reais e 39. Por que que ele põe 370 pra gente confundir, né? Deve ser, né? Então, você tem 3 dias para teste, tá? Então, é um aplicativo que, sim, vale a pena. Se for 26 reais, eu acho que vale a pena, tá? Porque ele é muito bom, ele tem um design muito bacana e muito legal. Porém, pra mim, não vale o risco de isso aqui ser, por exemplo, 379 reais por mês. Eu tenho medo de ser, tá? Não tá escrito aqui, ó. Então, eu prefiro desativar esse aplicativo pra não correr esse risco. Porque eu já tenho um aplicativo, né? Que faz essa função aqui, até que relativamente bem, que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, o aplicativo que eu uso, eu já até falei sobre ele, tá? Eu tenho... Você escolhe a sua cidade e tal. Vou pôr aqui... Aqui tá no aleatório, né? Vamos escolher uma cidade aqui. Vamos pôr aqui Rio de Janeiro, tá? Esse aplicativo também é grátis, mas se você quiser a versão Pro, você pode comprar. Eu comprei, a minha é a versão Pro, tá? Na época, não tinha nada de aluguel, era só comprada. Então, graças a Deus. Ele te dá várias informações importantes. Não tem um mapa, mas se eu quiser mapa, eu vou lá no Google Mapas. Não preciso disso, tá? Ele tem aqui a umidade da cidade, né? E é bem confiável a velocidade dos ventos, né? Tem a previsão do tempo também, ó. Se você usar aqui, você vai ver os dias com a previsão do tempo. Você pode clicar e pode te dar mais informações. Então, é um aplicativo muito bom e que não compensa eu comprar aquele lá, tá bom? Então, é importante a gente falar isso pra você ficar alerta. Então, cuidado com aplicativos alugados, né? Se você entrou no aplicativo, dá uma lida lá embaixo. Depois de entrar no aplicativo, dá uma olhada pra ver se é alugado, se é comprado, tá? E a Google Play, é um recadinho pra vocês. Não sei se você sabe, no código do consumidor, tá? Eu não lembro qual o artigo, mas tem um cara que fala sobre isso. É proibido a qualquer vendedor não expressar o valor do bem. Então, se você não colocar o valor do bem, é um crime, tá? Então, você vai vender qualquer coisa, você tem que pôr o valor. E pôr se é alugado ou não. Porque o cara tem que ter clareza na compreensão. E parece que fica mascarado, parece que fica, né? Você vai lá e compra achando que já comprou e não é alugado. E fica descontando o seu mercado pago. Isso não pode, isso é crime. Então, recadinho aí pro Google Play pra dar uma melhorada nisso aí. Porque o cliente tem direito de saber se o aplicativo é alugado, pago. E se vai descontar alguma coisa dele. Ele tem que ter clareza nisso aí. Outra coisa que vocês podem saber é que toda vez que você cancela, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E na maioria dos casos, você consegue, tá? Quase sempre eu consigo. Nunca teve um caso que eu não consegui. Isso é interessante. Cara, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Então, toma cuidado como você compra os seus aplicativos. Toma cuidado como que é os seus gastos no mercado pago. Sempre dá uma olhada no estoque. Dá uma passadinha lá. Não tenha preguiça. Dá uma lida no aplicativo. Vale muito a pena. E depois você não passará por dor de cabeça, tá bom? Fique com Deus. Deixa um like aí. E se inscreva no canal. Valeu, meu amigo. E se inscreva no canal.